Relembrar fatos passados para explicar o futuro foi o melhor caminho que encontramos para começar a mostrar para vocês como será o novo Aeroporto Internacional de Brasília, presidente Juscelino Kubitschek. Vamos começar falando dos portos. No início das grandes navegações, as cidades italianas de Gênova e Veneza eram soberanas no comércio de especiarias. Isso porque tinham portos bem estruturados para a época e sua localização era estratégica. O crescimento das cidades também esteve fortemente ligado à quantidade e qualidade das rodovias que chegam até elas. Ainda hoje as rodovias têm essa importância, mas imaginem lá atrás, quando ainda nem se pensava em trens como elas foram essenciais. E quando vieram os trens, a história não foi diferente. Quantos pequenos vilarejos cresceram e puderam se desenvolver porque passaram a contar com uma estação de trem? Mas para que tanta história mesmo? Para chegar aqui, neste aeroporto. Porque assim como portos, ferrovias e rodovias fizeram história, nós, o consórcio Inframérica, formado pela brasileira Infravix, braço da empresa Ingevix, e pela Corporación América, operadora internacional de 49 aeroportos, na Itália, Uruguai, Argentina, Equador, Armênia e outros países, vamos transformá-lo num modelo de Aerotrópolis, um aeroporto-cidade. Além da atividade aeroportuária, este aeroporto será um centro de oportunidades, responsável pelo desenvolvimento de diversas outras atividades ao seu redor. Hotelaria, entretenimento, centro de conferência e um hub para o transporte de cargas na América Latina, com uma infraestrutura completa e equipamentos mecânicos e eletrônicos de última geração. Em setembro, iniciamos obras significativas para o conforto dos passageiros que transitam pelo aeroporto Juscelino Kubitschek. São mais de 100 mil metros quadrados de obra que vão desde a revitalização dos banheiros, reforma da cobertura, conserto de escadas rolantes, implantação de um elevador adicional próximo à área de embarque, pintura de estruturas metálicas a uma nova identidade visual. As obras de expansão aumentarão a capacidade do aeroporto de Brasília de cerca de 15 milhões de passageiros para 41 milhões na fase final. Até a Copa, os terminais 1 e 2 serão totalmente reformados e construiremos um terceiro. Serão 15 novas posições de embarque. Dois piers vão aumentar de 13 para 28 o número de pontes de acesso aos aviões. Além disso, haverá áreas de estacionamento para 24 aeronaves e capacidade de suportar pelo menos 4.600 passageiros domésticos em horário de pico. Fora da pista, o terminal existente será modernizado e o estacionamento vai dobrar de tamanho, atingindo 3 mil vagas disponíveis. Os investimentos da primeira fase também incluem a implantação da maior sala VIP da América Latina, um conceito inédito no Brasil. Isso significa muito mais comodidade para os passageiros que vão transitar pelos corredores e que encontrarão lojas, lanchonetes e esteiras mecânicas prontas para facilitar o trânsito de pessoas. A concessão do aeroporto da capital federal será de 25 anos e a previsão é de um investimento de 2,85 bilhões de reais. E até a Copa do Mundo, em 2014, serão 750 milhões de reais. Até lá já teremos um aeroporto muito diferente, mais cômodo, bonito e eficiente. E até lá já teremos um aeroporto muito diferente,